Isso é hora de você chegar em casa Cabral safado, que diabo que tu viu? Foi nada não, mulher, foi nosso carro Que deu o prego só, agora que saiu Isso é hora de você chegar em casa Cabral safado, que diabo que tu viu? Foi nada não, mulher, foi nosso carro Que deu o prego só, agora que saiu Ai, 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 você quer me engabelar Carro novo não dá prega, arranje outra pra contar Ai, 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 tu não acredita, meu O prego do nosso carro foi o prego no pneu Hum, e esse cheiro de bebida? Minha querida, espere que eu vou lhe contar Fale logo, vamos, que eu tô te esperando Não sei até quando, vou ter que te aguentar Fala assim não, mulher, que eu te amo tanto E no seu canto outra mulher não vai entrar Ai, 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 você quer me engabelar? Olha a cara de bonito, descarado pra danar Ai, 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 meu amor, não fala assim Venha pra junto de mim, deixa as suas brigas pra lá Isso é hora de você chegar em casa Isso é hora de você chegar em casa Isso é hora de você chegar em casa Cabra safada, que diabo que tu viu Foi nada não, mulher, foi nosso carro Que deu um prego só, agora que saiu Ai, 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 você quer me engabelar Carro novo não dá prego, arranje outra pra contar Ai, 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 tu não acredita, meu O prego do nosso carro foi o prego no pneu Hum, e esse cheiro de bebida? Minha querida, espere que eu vou lhe contar Fale logo, vamos que eu tô te esperando Não sei até quando vou ter que te aguentar Fala assim não, mulher, que eu te amo tanto E no seu canto outra mulher não vai entrar Ai, 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 você quer me engabelar? Olha a cara de bonito, descarado pra danar Ai, 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 meu amor, não fala assim Venha pra junto de mim, deixa as suas brigas pra lá Eita, mulher, deixa de procurar confusão Foi só um prego no pneu Tata Lopes Já é o fã da história Fã do Veloz Tô Bichão Tô Bichão Vai